Amado povo de Deus, é domingo o dia do Senhor e estamos juntos para rezar o terço das Santas Chagas, todos os dias, clamando, suplicando e agradecendo a Deus. Deus, quero convidar você a colocar as suas intenções nos desafios da semana que começa, nas dificuldades que se apresentam, mas nos louvores a Deus, 0 operadora 41 3221 6060 e você pode falar com os nossos atendentes, é domingo, mas pode falar com eles, ligue, deixe as suas intenções. Querido povo de Deus, na alegria de celebrarmos o dia do Senhor, vamos juntos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal. Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus. Nos queridos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho Unigênito. Tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Rezando o terço das Santas Chagas, neste domingo, neste primeiro mistério, contemplamos a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como um sopro de um forte vendaval, e encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram então umas como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Queridos filhos e filhas, dediquemos este primeiro mistério em favor dos padres, dos sacerdotes. De modo particular, digam o nome, o padre da sua paróquia. Rezemos por todos os sacerdotes, incluindo também os seminaristas, e pedindo que no seio da família e da igreja, haja jovens que se despertem para responder ao chamado, a vida sacerdotal. Rezemos o primeiro mistério do Terço das Santas Chagas, nestas intenções. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossas Santas Chaves. No segundo mistério do Terço das Santas Chaves, somos chamados a contemplar o discurso de Pedro, inflamado pelo Espírito Santo, que converteu milhares de pessoas. Então Pedro, que aí estava com os outros onze apóstolos, levantou-se e falou em voz alta, homens da Judéia e todos vocês que se encontram em Jerusalém. Compreendam o que está acontecendo e prestem atenção nas minhas palavras. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo, Salvem-se dessa gente corrompida. Os que acolheram a palavra de Deus receberam o batismo. E neste dia, uniram-se a eles cerca de três mil pessoas. Queridos filhos e filhas, nesse segundo mistério do Terço das Santas Chaves, Vamos rezar por todos os que são portadores de necessidades especiais. Por todos os que já são assistidos e por aqueles que hoje não encontram condições para serem bem atendidos em suas necessidades. Rezemos pela nação, rezemos pela sociedade, rezemos pelas famílias. Um olhar de acolhimento e de apoio aos que têm necessidades especiais. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chaves de nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as nossas almas Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves Pelos méritos de vossas Santas Chaves Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas Santas Chaves O terceiro mistério do texto das Santas Chaves Neste domingo Somos chamados a contemplar A cura do homem coxo de nascença Pelo nome de Jesus Então Pedro disse Não tenho ouro nem prata Mas o que tenho eu lhe dou Em nome de Jesus Cristo O Nazareno Levante-se E comece a andar Depois Pedro Pegou a mão direita do homem E o ajudou a se levantar Na mesma hora Os pés E os tornozelos do homem Ficaram firmes Então ele deu um pulo Ficou de pé E começou a andar E entrou no templo Junto com Pedro e João Andando, pulando E louvando A Deus Queridos filhos e filhas Neste terceiro mistério Eu quero rezar Por todos os namorados Por todos aqueles Que no seu coração Enseiam Em constituir uma família Mas de modo particular Para os namorados Nesta etapa De discernimento De conhecimento Claro Você pode agora Ligar e mandar O seu pedido 0 operadora 41 3221 6060 Faça isso Agora Em outros momentos Rezaremos Na sua intenção Pelos namorados Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço As santas chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar De nossas almas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos De vossas santas chagas Meu Jesus Perdão e misericórdia Pelos méritos Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de Vossas Santas Chagas. No quarto mistério do texto das Santas Chagas, neste domingo, na presença de Jesus Eucarístico, o Senhor das Santas Chagas, nas suas chagas dolorosas e gloriosas, contemplamos a conversão de Paulo. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo se viu repetidamente cercado por uma luz que vinha do céu. Caiu por terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo? Agora levante-se, entre na cidade, e aí dirão o que você deve fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram cheios de espanto, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. E Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu nada. Queridos filhos e filhas, ofereçamos este quarto mistério por todas as pessoas que se afastaram de Deus e da igreja. Por aqueles que não reconhecem Deus, por aqueles que não aceitam Jesus Cristo, por aqueles que eram do seio da igreja e por algum motivo se afastaram. Por todos estes, rezemos, às vezes nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, para que eles e nós passemos por uma verdadeira conversão, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas salvas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 Chegamos ao quinto mistério do terço das Santas Chagas, neste domingo, dia do Senhor. E somos convidados a contemplar a pregação dos apóstolos por todos os cantos da terra. Quando viram Jesus, ajoelharam-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou e falou, Toda autoridade me foi dada a mim, no céu e sobre a terra. Portanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que ordenei a vocês. Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Queridos filhos e filhas, vamos rezar este quinto mistério do terço das Santas Chagas, pedindo a Deus a nossa perseverança final. Que em Cristo consigamos viver, em Cristo morrer, para em Cristo ressuscitar. Pedindo a Deus, a minha, a sua, a nossa perseverança final. Vamos juntos rezar o quinto mistério, do terço das Santas Chagas, neste domingo do Senhor. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Amém. E juntos. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. Amados filhos e filhas, que bom que no dia do Senhor nos reunimos para rezar o texto das santas chagas. Eu quero lembrar que é de domingo a domingo, você é nosso convidado e quero fazer um apelo, convide sempre um amigo, um amigo e divulgue a devoção das santas chagas. Tem sido de grande valia na nossa santificação, na nossa proteção, tantos milagres e prodígios que Jesus tem manifestado em nossas vidas. Queridos filhos e filhas, permaneçamos na presença do Senhor e que a nossa vida seja um eterno louvor a esse Deus que tanto nos ama. Amém. E vamos juntos ao primeiro dia desta novena perpétua de Jesus das santas chagas. E eu convido você a mandar as suas intenções, 41-3221-6060. Rezemos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa e santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, quando curaste da incredulidade, eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Eu convido você agora a acompanhar este testemunho de fé. Agora, no mês de dezembro, minha mãe teve infecção urinária e pneumonia. Eu fiquei 12 dias com a minha mãe no hospital. E a médica, os médicos me mandaram chamar toda a família para se despedir da minha mãe. Mas eu, como intercessora, muito devota, o sagrado São Jesus, o meu coração é uma glória de Maria, São José também, todo dia eu assistia a missa pela televisão e pedia, Senhor, me ajuda a vencer esse desafio. É uma batalha para mim e a minha mãe, sempre fui muito agarrar com a minha mãe. Hoje a minha mãe está respirando por oxigênio. Para finalizar, a minha mãe está no oxigênio 24 horas por dia. Ela ficou 12 dias no hospital. É isso, muito obrigada. E minha mãe está viva. Até o tempo de Deus. Como diz o Paulo, a região não é ótima, a rádio, né? Graça alcançada, graça testemunhada. Todo o Senhor está cristão. Torne-se um associado da obra evangelizar, é preciso. 041-321-6060 Vai para o aplicativo da obra ou pelo WhatsApp. Torne-se um benfeitor, um missionário evangelizador. Acompanhe agora este material da obra. O amor e a devoção a Jesus nas suas santas chagas está tomando conta do Brasil. São milhões de pessoas que hoje abraçam e propagam esta devoção que cresce pela força da fé. Seja no interior das igrejas, capelas, casas e principalmente no interior do coração daqueles que recorrem à grande misericórdia das santas chagas de Jesus, milagres acontecem. A TV Evangelizar recorda e honra o maior sacrifício de amor já visto na Terra com a propagação da devoção a Jesus nas suas santas chagas. Um dos carismas da obra evangelizar é preciso. Queridos filhos e filhas, lembre-se. A obra evangelizar precisa sempre da sua ajuda. Todos os meses. Obrigado você que já é associado, mas seja perseverante e fiel na sua contribuição. Não se trata de quanto, mas se trata de perseverar, de constância. 041-3221-6060 E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, nos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.